Na unha ocasião especial, um dia a mais aqui na Ana San Nicolás, que com isso aqui ama um feliz momento também na nossa Honorable Membro do Parlamento, Senhora Clarisca Velásquez, que também está acompanhando-nos, hoje a gente tem um momento especial, como também a diretora do Departamento para o Progresso Laboral do IPL e a diretora do DAO, que está no Departamento de Labor aqui na Naruba. Um momento especial, naturalmente, para o motivo que aqui é o ato, para terminar a conferência aqui com a cifra que nós temos para tratar diferentes resultados que eu quero compilar para o Departamento de Labor, que nós trabalhamos com a abertura de duas oficinas auxílias aqui do Pueblo de San Nicolás, no edificio de Arubus, que também com ambos Departamentos de Labor, DAO, como também Departamento para o Progresso Laboral do IPL, nós estamos abrindo uma oficina, já estamos abrindo parcialmente uma oficina aqui, mas não em forma oficial, mas nós estamos abrindo a porta. O caminho da Cota mostra simbolicamente também a atenção com a nossa duna na comunidade, para o Rio de Janeiro, e o Departamento da Cota, que é um bom visitar, do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, que não é só São Nicolás, para o vecindário também, Rondi, São Nicolás, para o Rio de Janeiro, mas nós estamos abrindo popularmente na comunidade, que nós estamos abrindo uma facilidade mais cerca de Nancás, e que nós estamos abrindo anteriormente, na Pueblo de San Nicolás, nós estamos abrindo uma oficina combinada, com quatro, cinco pessoas que estão trabalhando, e nós estamos abrindo uma oficina full-fledged, para ambos Departamentos, que nós estamos abrindo praticamente um tour, e serviço, que nós estamos abrindo aqui na São Nicolás, mas, entre outros, para que nós estamos abrindo conflitos no Departamento de Labor, e diferentes trabalhos que estamos abrindo aqui, para estudos e pesquisas de inspecções, para que nós estamos abrindo em diferentes lugares, para que nós estamos abrindo um mês de São Nicolás, para que nós podemos facilitar uma dona de trabalho, como este tipo de pesquisa aqui, e que nós estamos abrindo um trajetor, que nós estamos abrindo um conflito, ou qualquer outro tipo de sugerência, que nós estamos abrindo através do Departamento de Labor, e de outra banda, o Departamento para o Progresso Laboral também, pode dar um serviço completo, nós estamos buscando um trabalho, nesse caso aqui, que nós estamos abrindo aqui, no caminho que não somente tem um consulento para atender, para que nós estamos buscando trabalho, mas também viajar o processo, para que nós estamos abrindo aqui, para que nós estamos abrindo Sara, e pessoas, para que nós estamos abrindo um trabalho, para que nós estamos abrindo um conselho, para que nós vamos abrindo mais em nosso caso aqui, por que nós estamos abrindo aqui na São Nicolás, Mientras que o departamento e unidade de inspecção também, para o que trata DPL, também está ubicado para cima da nossa isla, para de forma que dê um serviço completo.